Música Fracão ontem abriu a vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A contra a equipe do Flamengo em Cariacica. Marcelo Ortiz e o jogo é Marcelo. Osmar Antônio, o Atlético conseguiu um belo resultado contra o Flamengo. 3 a 0 em Cariacica, melhor do que poderíamos imaginar a atuação e o resultado. O Atlético teve um primeiro tempo muito bom, o Flamengo com bastante posse de bola, mas mesmo com a posse de bola do Flamengo, quem teve as melhores chances foi o Atlético. Primeiro com o Coelho, em um chute que ele acerta no meio do gol, na verdade em cima do Matheus Cunha. Praticamente perdeu o gol, mas ainda na primeira etapa o Kaká consegue fazer um gol numa bola em que o Vitor Bueno fez uma boa jogada, arriscou de fora da área, a bola desvia e o goleiro Matheus Cunha defende com o pé e a bola sobra e na volta a sobra foi perfeito. O Atlético todo estava no ataque, é bom lembrar, tinha acabado de sair um escanteio, um chute do Pablo. Então estava todo mundo no ataque e estava lá o Kaká, zagueirão. O zagueiro artilheiro foi lá e fez o gol dele de volta, o Kaká já é o segundo dele com a camisa rubro-negra. Veio o segundo tempo, o Atlético não abriu mão de mostrar o seu bom futebol, de jogar. O Flamengo veio com modificações, mas o Atlético continuou superior e até que o Alex Santana consegue marcar o segundo gol numa partida em que ele entrou muito bem também no jogo, no lugar do Gumora, que vinha bem, mas tinha dois cartões amarelos. Então trabalhou bem também o Wesley Carvalho. E para fechar, no finalzinho da partida, o Romulo tinha acabado de entrar, sofre o pênalti. Vitor Bueno faz. 3 a 0 o Atlético em cima do Flamengo, que teve na segunda etapa, aos 21, a expulsão do Gabigol. Mas antes mesmo da expulsão, o Atlético já era superior ao Flamengo. Foi um belo jogo, o Atlético encosta na classificação e é o sexto colocado na briga pela Libertadores. Foi um jogo realmente onde o Atlético mostrou que tem condições. Valeu, obrigado Marcelo Ortiz. Lembrando que o fracão volta a campo agora, só na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, contra o Internacional na Arena. E até a próxima.